24 pessoas diferentes no mesmo grupo musical. É só o K-pop que consegue me proporcionar algo como isso, né, velho? Estamos num jogo... Choose your character! Choose your character! Eu vou de... Calma. Eu vou de... Nakyong. Eu escolho Nakyong. Bora lá, gente. Não... Você aguenta 24 cabeças no show? Que isso, Nandinho? Bora lá, gente. Eu não esquei, ó. Let's go. Nossa senhora, tá muito claro. Eu particularmente desejo que as pessoas que mais cantem nessa música sejam as pessoas que foram... Que tiveram cores escuras escolhidas pra representar suas vozes. Porque pessoas que tiveram a cor clara escolhida... Eu vou torcer pra cantar pouco. Não, aqui tá confortável. Meu Deus, o tom desse amarelo. Ó, aqui tá maravilhoso. Aqui, pro meu olho, tá maravilhoso, entendeu? Esse rosa tá ideal. Mas esse amarelo aqui pega, pô. Esse amarelo aqui incomoda um pouquinho. Ó, uma coisa que também... Me deixa em choque com relação a color-codedes de grupos novos, né? É o simples fato de que a pessoa que fez o color-coded conseguiu ter certeza que nesse momento tá tendo uma harmonia só da Jubin com a Shion. É isso que eu tô em choque, tá ligado? O grupo é recente. São 24 vozes no mesmo grupo. Tipo, como é que você consegue diferenciar todas as vozes... Ah, essa música... Ah, tá, ok. Ok. Aí, aí facilita. Ok, facilita. Aí facilita. Mas e música que não tem stage? Não sei por que o meu cérebro... Não sei por que, mas o meu cérebro tá lendo só o que tá escrito em coreano. Mas eu não sei coreano. Eu não sei por que que o meu cérebro tá fazendo isso, gente. Eu simplesmente só não sei. Tá ligado? Era pra eu estar lendo a linha que tá com as palavras em inglês. Porque em inglês eu me viro. Mas eu não sei coreano. Só que o cérebro tá automaticamente indo pro coreano, pô. Não sei por que eu estou. 11 minutos, Fúria. Limite de 11. Eu gostei mais dessa música do que do single, tá? Pedro, não sei se você lembra dessa música. E vocês que estão no YouTube aí também não sei se vocês vão lembrar dessa música, mas isso aqui, essa música específica no scale, me passa uma vibe de luna misturada com Hurry Up da Sorri. Quem lembra de Hurry Up? Hurry Up ou na-na-na, hurry up ou na-na-na. Cara, eu tava inclusive tomando banho ouvindo essa música hoje que veio no meu aleatório e, cara, que saudade dessa época do K-pop, mano. Que saudade dessa época do K-pop. Cara, eu acho muito engraçado que também existem alguns padrões no mundo do K-pop, tá ligado? Existem vários, desculpa, não são alguns, existem vários padrões no K-pop. E um padrão no K-pop, do K-pop que tá presente no Triple S é que a linha Rapper. Quando a gente abriu o ColorCoda de ontem, antes do dar play no vídeo, na época eu queria brincar com o fato de ter 24 cabeças no mesmo grupo, eu olhei pra foto da Lynn e pensei, velho, é rapper. A postura é de rapper, tá ligado? A postura, o olhar é de rapper. Dá pra sentir de longe, entendeu? E talvez no sentido de voz, pra quem não sabe, né? Eu tenho uma tendência maior a gostar mais da rap line em grupos de K-pop. Imagino que se eu viciar em Triple S, a tendência é que a Lynn seja a minha favorita, tá? Curti a música, achei melhor que o single, né? O próprio, o próprio, beleza, o próprio Pedro falou que na opinião dele, as B-Side estavam melhores que o single, né? Que isso? Que isso, Pedrinho? Que isso, cara? Calma, homem. Calma. Mas enfim, gente. Vocês do YouTube, obrigado pela sua companhia. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.